Cês vão lá pra eu ou você vai? Caralho velho, eu grudei mesmo Multi kill! Ultra kill! O Globo Risk venceu! Fogo no buraco! Não conseguiu esquivar? Double kill! Multi kill! Salve meus queridos! Tá procurando o zp rápido e mais barato que na z8? Portal dos Créditos Basta selecionar a quantidade de zp Utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra E selecionar uma forma de pagamento Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online Acesse a descrição Olha a fumaça! Cuidado com seus olhos! Ativar uma bomba lá! Bumblefield! Cuidado com seus olhos! Caroleo! Caralho velho, eu grudei mesmo! Multikill Multikill Venceu Venceu Ativar é uma bomba na minha granada Incrível Parou de trava Vaca, caralho Multikill Multikill Muito fácil O Nego é o melhor mesmo? Perguntaram pra Siderago A gente vai responder Já tá no canto Granada de fumaça Cuidado com a bang! Faleu 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 Granada de fumaça Cuidado com a bang! Faleu A bomba tá aqui, vem, gente? A missão foi um sucesso Fogo no buraco Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado, mano Esquece, estourado Onde você já faz, gente? Olha a fumaça! Sua coisa, gente A besta can do my, gente Só o que ele vira! Deixa eu ver o nome dele, eu pareci dele né? É o Big Smoke! Não sei como é que o Smoke está ali né? Vai espetá-me tudo! Tudo bem, mano? E aí... E aí... Joveu... Não vai pior, não vai pior, não vai pior, não vai pior... Tá achando que não tinha mexi, não... Ué, ela joga do pau no desenho, mano! Não é isso? O cara está até a minha ainda na cor Ué, o cara está roxado mesmo O que é que está roxado, olha Olha a fumaça Nunca pensei que seria tão fácil Fogo no buraco Não conseguiu esquivar Chapa fio Mult kill Granada de fumaça A missão foi um sucesso Cuidado com a bang Fogo no buraco Pô, mano, é maravilhoso esse cara Esse cara Ai, meu Deus do céu, cara Não é possível Não é possível Caramba, é que anda reto Não é possível Olha o bug de passe dele Oh Oh, mano Pixel por pixel E eu ganho com a FPS 20 Caralho, filho Big smoke Caralho, filho Se ele ganhar Carta base mesmo Caralho 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 Que porra é essa, cara Ganada de fumaça Caralho 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 Se você se dedicar bem, você pode diminuir esse tempo pela metade Queima, queima essa prática Queima essa prática Catapimbas Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um